Um levantamento, inclusive, feito pela Universidade de Brasília, mapeou o perfil do endividamento não só dos brasilienses, como também das pessoas em todo o país. E o resultado é que pelo menos 30% da renda das famílias é comprometida com dívidas. Você já parou para pensar quanto do seu salário é gasto só para o pagamento de dívidas? Ah, quase todo. Me sobra um pouco. Está tudo caro, tudo olho da cara mesmo. O consumidor quer comprar uma roupa, um tênis, uma coisa, já não sobra. Porque além de não sobrar, o preço está acima do limite mesmo das coisas. O que eu ganho, eu gasto com alimentação, praticamente. Quando vai ao mercado, é mil reais, não leva nada para casa, aí vai outro dia mais mil. A pandemia de covid-19 afetou não só a saúde pública, mas também a economia brasileira. Com o isolamento social, empresas faliram. E, consequentemente, houve um aumento do desemprego e diminuição da renda. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília aponta que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que 30% pagam essas contas com atraso e 10% não têm condições de fazer esse pagamento. Como se não bastassem as despesas do dia a dia, ainda acontecem imprevistos. Dê só uma olhada nesse relato. Em novembro, quando começou as fortes chuvas, meu apartamento onde eu morava inundou. E eu tive que recuprar vários dos móveis, a televisão, o sofá, a cama, inundou totalmente. Eu tive que comprar outras. Nisso eu gastei muito com cartão de crédito, tive que parcelar várias compras que eu tinha feito. A pesquisa aponta que o tempo que as famílias demoram para se livrar das dívidas é de sete meses. Durante esse período, mais da metade do salário serve somente para o pagamento das contas. A nossa preocupação é quando essas dívidas, elas se traduzem numa dificuldade de pagamento, elas comprometem, por exemplo, o padrão de consumo corrente, certo? E isso é algo que a gente deveria prestar mais atenção. Os imprevistos financeiros fizeram que eu, todo o ano da pandemia, até 2021 e até o final de 2022, fez com que eu afundasse em dívidas. Depois de muita dor de cabeça, o Adalto conseguiu pagar a dívida e limpar o nome. No entanto, 35% dos brasileenses não têm o mesmo êxito. Mas como se livrar dessa situação? O que faz a pessoa resolver o seu problema? São dois fatores fundamentais, planejamento e disciplina. As pessoas devem se planejar adequadamente com relação às suas receitas, para que as despesas caibam dentro das receitas. Na sequência, é importante a disciplina. Você separar uma parte que você ganha para resolver as questões relativas à dívida. Porque a dívida dá uma dor de cabeça muito grande. Além de você ter o nome negativado e com dificuldade de conseguir novos empréstimos. E também a outra alternativa é fazer um bico, você ganhar uma receita extra. Com certeza, com isso tudo, você consegue colocar o seu orçamento em dia. O que você tem que falar? O que você tem que falar? Tchau, tchau.